Bom dia, boa tarde e boa noite! Eu sou o Arthur e eu assisti a Guardiões da Galáxia. Então, a Marvel agora meio que tá indo por outros universos, outros caminhos com Guardiões da Galáxia. Depois de introduzir o mundo da Terra com Homem de Ferro, Capitão América, Vingadores. E também outros universos, outras dimensões, cultório e tal. Chegou a vez de explorar o universo, ir ao infinito e além com Guardiões da Galáxia, que estreia agora dia 31. Dia 31, se eu não me engano, de julho de 2014 aqui no Brasil. A trama acompanha Peter Quill, um caçador de recompensas. Acho que é caçador de recompensas. Ele é meio que um ladrão que pega certos objetos pra vender pra mercadores, pra essas coisas. E ele acaba tendo que pegar um orbe, um tal de um orbe que fala assim, ué, pega esse orbe aqui porque estão pedindo, então eu vou pegar o orbe. Ele pega o orbe, só que aí tem a Gamora que tá trabalhando com o vilão da história, que eu não tô lembrando o nome. E ele fala, então você vai pegar o orbe que tá com o cara. Ela tenta pegar, aí surge o Rocket Haccoon e o Groot, que tentam capturar o Peter Quill, o Star Lord, pra ganhar a recompensa que tá pela cabeça dele. E acaba sendo todo mundo preso e na hora que todo mundo é preso, eles decidem fugir pra tentar vender o orbe pra conseguir dinheiro. E basicamente essa é a série da trama, que depois tem os acontecimentos. Mas é basicamente isso, eles são um grupo de mercenários que querem vir o orbe pra ganhar muito dinheiro. E cada personagem é meio que tipo, tem sua própria personalidade, o que acaba sendo bem legal. Porque a trama, a trama é boa, ela é bem divertida. Principalmente por causa dos personagens, do Quinteto, assim, tirando o Drax, que eu não achei tão legal o Drax, mesmo a história dele sendo meio que mais triste de todas. Mas é bem legal por causa disso, porque os personagens, cada um tem sua personalidade bem definida. A história deles não é tão bem contada. Mas o pouco que é mostrado de cada um deles, vai ser você se importar com esses personagens e comprar a trama deles, tentando primeiro vender, depois salvar o universo e eles se tornarem o Quartamento dos Galáxicos. Quais são os cinco personagens? Tem o Peter Quill, que acaba se tornando o Star Lord. Tem a Gamora. Tem o Rocket Haccoon, que é o melhor de todos, junto com o Groot. E tem o Drax, que eles acabam se encontrando, por acaso, de estima, não sei o que, na prisão, tudo mais, e fogem e tem que conviver juntos, porque é isso. Cada um tem meio que seu próprio objetivo no filme, e chega um determinado momento que o objetivo deles acaba se encontrando e eles partem pelo mesmo caminho. E o que é bem legal também no Guardiões da Galáxia, na parte da trama, é justamente para trazer essa parte do universo federal, universo espacial, para dentro do universo da Marvel, porque ficou tudo meio que a Terra, aí tem o universo do Thor lá, e agora também tem o universo mesmo, tipo, outras, outras raças, outras, são raças, são raças, outros povos do planeta, do universo, tal, e provavelmente, para os próximos filmes que forem a ser lançados, isso vai estar mais e mais presente, e o que vai ser legal, porque não vai ter aquele choque, então, ah, mas por que está misturando? Não, acaba sendo bem legal, e tem algumas partes que mostram, ah, então, tem humanos que convivem com alienígenas, e isso é legal. Se nós não protegermos a galáxia, quem vai? Quem vai seguir o seu lead? Oh, sim! O Rocket Haku, realmente, tipo, ele falaram que ia ser a alma, o coração do filme, ele realmente é, é um personagem muito incrível, e muito incrível, ele é muito interessante, ele é muito divertido, ele é o melhor personagem do Quinteto, assim, junto com o Groot e o Star-Lord, que eu gostei muito dos três, mas o Rocket Haku, ele é muito bocudo, o Bradley Cooper, que dubla ele no original, ele fala demais, cara, o Rocket Haku é muito divertido, porque ele se acha o tempo todo, e isso acaba, tipo, você, ah, o Rocket Haku, o Rocket Haku, o Rocket Haku, toda a cena que aparece, ele acaba roubando por ele ser, esse cara debochado, muito legal. Visualmente, também, o personagem é muito interessante, porque todos os pelinhos, todas as coisas dele, é muito bem feito, você compra, porque, realmente, aquele... Haku? Esquilo? Não é esquilo, não esqueço o nome. Aquele roedor, consegue segurar duas armas gigantescas e atirar em todo mundo ao mesmo tempo, porque ele é foda demais. Ele é épico na medida do possível, principalmente nas cenas das navias, as navias é bem legal, mas não é algo constantemente presente em todo o filme, meio que a ação, ela tá lá, ela tá aqui a ação, a ação tá aqui, tá acontecendo, mas ela não é o tempo todo, tipo, ação, 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 ação é mais presente nos filmes dos Vingadores do que no Guardiões da Galáxia em si. Tem ação, sim, mas ela é bem mais, assim, pontual, o que dá espaço muito mais pro humor. O humor é muito mais presente no Guardiões da Galáxia do que nos Vingadores. Toda oportunidade que eles têm, eles jogam uma coisa de humor, e esse humor é bem pautado. As cenas em que acontecem, assim, são bem divertidas e quase todas funcionam. Tem um track que envolve o Kevin Bacon, pra vocês terem noção. A trilha sonora é algo que, tipo, porque ela pega muitas músicas clássicas dos anos 80, e tem toda uma explicação pra porquê tem música nos anos 80, e acaba sendo bem legal ter essas músicas, porque... Ela acaba meio que casando com o que tá acontecendo de uma forma meio engraçada em algumas vezes, e é muito divertido por conta disso. O único problema, assim, que eu vi no filme foi em questão do vilão, que é algo meio que recorrente já dos filmes da Marvel, tirando o Loki, que o vilão é meio que desinteressante nos filmes. Ele tá lá, ele tá lá pra cumprir a sua cota, pra ser o vilão, pra, no final, ele... Mas... Meio que acaba sendo chato, porque não tem nenhum vilão à altura dos heróis, e isso frustra um pouco. Normalmente, eu sou um cara muito empolgado com os filmes da Marvel, e o Ajuízo da Galáxia não foi exceção. Porém, contudo, todavia não obstante, é um filme muito, 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 muito divertido, cara. É bem humorado, cômico, as piadas funcionam, a ação é boa, tem personagens bem construídos, divertidos, que você se importa com eles, tirando o vilão, que é meio chato. E o humor, por ter muito humor, eu acho que isso pode acabar frustrando algumas pessoas. Não no meu caso, eu gostei bastante e recomendo bastante que vocês vão assistir Guardiões da Galáxia no cinema, porque vale a pena. Diria mais, Guardiões da Galáxia 1 é melhor que toda nova trilogia. do Star Wars. Eles se chamam de Guardiões da Galáxia. E um monte de a-holes. E é isso, se você já assistiu o filme, deixe aí nos comentários o que você achou. Se você ainda não viu, deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe para todo mundo isso e até a próxima.